Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho, que hoje traz pra vocês conversas não só de WhatsApp, mas de Facebook, de qualquer aplicativo onde você pode conversar redes sociais. As conversas mais bizarras da internet. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Antes de começar, já sabe, já me segue nas outras redes sociais, né? Tudo Milho, Onca. Conhece também meu outro canal de terror, FrickTV, e ainda segue a produção do Instagram. Já deixo o seu like agora pra não esquecer. Vamos à primeira. Já tem aqui, ó. Mãe, o bebê da tia Helena parece um alienígena. Não fala assim. Senão teu filho vai nascer assim também. Como que a senhora sabe disso? Eu também zoava muito com o filho dos outros. É uma pena que não dá pra saber se esse moleque tem cara de alienígena. Quer dizer, não dá pra saber nem se é um moleque também. Vai, só vamos lá. Não me dê flores, me dê isso. Isso mata. Aí você me dá flores. Eu também não me dê flores, me dê lanches. Que é isso aqui, ó. Blogueira desafia-se a viver um ano com 50 peças de roupa, hein? Nossa, força guerreira. Grande coisa. Eu passo um ano com a calça, duas camisas e um tênis. 50 peças de roupa? Eu nunca mais compro roupa na vida. Esse sou eu. Quantas peças de roupa, assim, boas pra sair na rua, sabe? Pra ver gente que não é seu amigo, você tem. Porque amigo a gente vê com qualquer roupa, né? Próximo. Tô meio preocupado. Por quê? Há uns trem que minha mãe falava e eu não escutava. Tipo o quê? Não sei, eu não escutava. Pai, posso levar minha namorada na tia sábado? Você tá namorando mesmo? Faz tempo, pai. Tem certeza? Já acaba com a autoestima da pessoa, né? Sim, faz tempo. Mas você já der um beijinho? É só namoro virtual web e namoro. Pai, por que tanta preocupação? Mas ela sabe que vocês estão namorando? Claro, pai. Por quê? Porque você é feio, Wesley. Mancada. Um pai nunca deve falar que um filho é feio, porque isso pode acabar com a autoestima dele e criar uma autoimagem terrível da pessoa, né? Mas eu ri, desculpa. Não devia, mas eu ri. Toda namorada vem com essa função isolada de fábrica. Se sua namorada não faz isso, ela não te ama. O quê? Estourar cravo e espinha? Meu marido faleceu. No velório, eu tava ao lado dele e vi um cravo lindo. Maravilhoso. Os dedinhos coçaram. Não tirei pra não ser tarjada de doida. Realmente. Imagina, você tá experimentando o cravo do cadáver. Que absurdo. Amiga, ele é um babaca. Ele mandou uma foto com a barriga estufada, escrita, tô grávido. Cinco minutos depois, ele mandou outra, cagando, escrito, abortando. Como eu levo a sério o relacionamento desse? Abortando por ótimo próximo. Ó, começa da Stephanie aqui, ó. Alô? É da padaria? Sim, o que você deseja. Uma Stephanie, por favor. Desculpas, mas não vendemos isso. Mas que tipo de padaria é essa que não vende sonho? Você acha, né? A pessoa não pode... A pessoa não pode se depreciar, mas também não... Aí tá se achando, né? Stephanie, sonho. Seu sorriso é tão lindo. O motivo dele é mais. Qual é o motivo? Comida. Não me dê flores. Me dê lanches. Três mensagens não lidas em uma chamada perdida. Ixi. E aí, Vitor? Você esqueceu seu celular aqui. Oh, vem buscar seu celular aqui, jão. Atende aí, mas... Pera aí, o cara não esqueceu o celular lá? O cara esqueceu o celular lá? Tá mandando mensagem no WhatsApp pra avisar que... Pera aí. Alguma coisa certa não está errada. Assim, mensagem ele pode até ler no WhatsApp o app, né? Se tiver conectado. Agora, ligar... Não dá. Criei uma pasta de dentes. Deixa eu ver. A gente perdeu alguns segundos de vídeo com essa piada. Próximo. 14, e você? 21, kkkk. Muito novinho. Melhor ficar só na amizade. Pera aí que eu vou procurar aqui. O quê? Onde eu disse que queria algo com você. Cê é louco, hein, fi? Ó. Já chorou vendo algum filme? Muitos. O mais foda. Fica comigo. Fico. Kkkk é o nome do filme. Ha, ha. Ah, bom, né? Soldado ferido. Mas acontece, tá bom? Cê perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Bro, segurei o que pude, mas preciso te dar duas más notícias. Combine-as. Sua namorada está traindo nós dois. Ha, ha, ha. Que mancada. Ainda tem a apachorra de chamar de Bro. Cê chama de Bro um cara desse? Não chama. Ó, mensagem de reflexão. Nunca nós chegaremos aonde queremos, se não sairemos de onde a gente estamos. Nunca nós chegaremos aonde queremos, se não sairemos de onde a gente estamos. Frase de pensador, hein? Cê tá maluco? Mas amiga, eu tô com medo de dar errado. Que isso? Dar de quatro? Não tem erro. Mas eu tô falando do namoro. Ah! Calma. Eu acho melhor quando duas pessoas conversam sobre o mesmo assunto. Tem mais? Bebendo bastante água, pra poder chorar a noite inteira sem me desidratar. Você faz isso e mantém uma garrafa de dois litros de água do lado da cama, que é pra poder chorar sem me desidratar. Acabou. Essas foram as conversas dessa semana. Comenta aqui embaixo qual você gostou mais. Continue me mandando nas redes sociais que eu vou juntando pra fazer vídeos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!